Salve, amigos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Eu cheio trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Eu me identifico com a Vandinha. Lá do Felca, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de 100 pra vocês verem as minhas reações. E eu acho que não só ele, mas tem muita gente que diz que se identifica com a Vandinha, né? Falando que, ah, não, também sou beléia igual a ela, também sou sério e tal, daquele jeito ali, bem macabro e ao mesmo tempo imponente. Quando vai ver uma franga. É verdade. Bom, só pra acompanhar aqui naquele mesmo esquema de 100 pra vocês verem as minhas reações. Eu vi essa série, eu achei muito legal, tá? Mas, é, vamos ver o que ele estará falando aqui, beleza? Com certeza. Antes, por favor, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o chininho. Se você for novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Tá aqui, mais perto de vocês, a Black Shark, ó. Pra os haters e também para os lovers, né, que gostam do canal. Tá aqui, podem beijar à vontade, continuem dando visualiza... Continue me dando visualizações e aproveita, vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem. Sem relação, sem demora, bora pro que interessa, direto pro react. É claro, depois da vinheta. Valeu, uau. Alexandre Magriano. Ai, eu me identifico tanto com a Vandinha. Daí você vai ver a menina mora em Palminópolis, Goiás, no pequeno distrito. Daí a mãe fala assim, fio, hoje a mãe vai preparar o milho cozido pra nós. Ela olha e fala assim, quem come milho cozido é calinha, mãe. Olha pra mim, minha senhora, você não tá vendo as minhas roupas? Eu sou o gótico, eu me alimento da escuridão. Eu não vou comer o seu milho potre. Eu volto pras amigas e falo assim, ai, eu me identifico muito com a Vandinha. Eu trato a minha mãe mal. Caralho. Daí a mãe olha e fala assim, puxa. Tanto lugar pra gozar, porque que eu fui deixar dentro? Mas tá aí, né? A série Vandinha fazendo um sucesso. Absurdo, né? Por menos, né? Família Adams é um clássico. Eu só não entendi porque que não mantiveram a musiquinha original. Que eu gostava, que eu mais gostava era da musiquinha. Eu também gostava. Nossa, muito legal. Me arrepio agora, essa nova ali. É, realmente era legalzinha mesmo. Mas tem muitos elementos nessa série aí que falam da série antiga. Tipo, o fato dos estalos também. Pelo menos isso deixaram, né? Na parte da música, mas enfim. Não traguei, não. Botei lá pra assistir. Um é um lobisomem com falta de hormônio. Ela não se desenvolve, só cresce a unha. E a unha ainda cresce esmaltada. Isso foi o que mais me atingiu. Aí outra é uma sereia que anda na terra. Pô, a desgraça que foi pra Ariel conseguir andar na terra. Não tá escrito. Essa aí já anda de graça já do berço. Com a maior facilidade. E ainda luta esgrima. Sereia lutando esgrima. Olha a brisa. Daí a Vandinha fica com aquela carinha de bundinha, né? De quem encheram o peito. Fica o tempo todo. A morte me persegue. Ah, pá, merda. Daí os homens que tem na série não tem um ali que não seja mongoló. Tudo betando a Vandinha. Tudo com falta de coordenação motora. Daí a trama inicial era que tinha um bicho matando todo mundo. Todo mundo falando assim, ah, tem um chupacu na cidade, chupando o cu de todo mundo. Daí vai ver um zumbi do Plante vs. Zobie completamente deslocado. O cenário padrão, um CGI nas coxas mesmo. Eu olhei tudo aquilo e falei assim, não é pra mim. É pra quem gosta mesmo. E como essa série fez muito sucesso, sempre que surge uma cinza surge junto fãs, claro. Muitos fãs bacanas que assistem a série com os amigos, elogio e tal. Fica ansioso pra segunda temporada, bacana. Agora, tem um tipo de fã que surge que é um pouco mais diferenciado. Uns fãs mais intensos. Uma cadeira que não se basta ali assistindo a série, curtindo a história. Não, a pessoa, ela vai vestir a brincadeira. Ela veste, literalmente vestir, né, pelo visto. Tinha aquela persona da Vandinha. Olha isso, cara. O problema é que, de vestir a Vandinha, que a Vandinha é uma pessoa detestável, entragável. Se você trombar com uma dessa na rodoviária, de ônibus pra Anhanguera, você que é um cara que acorda 3 da manhã pra trabalhar, tem que pegar 3 conexões pra chegar no trabalho, acorda 3 da manhã, chega 8 horas, todo dia, curtindo. E o patrão ainda fala assim, por que você atrasa hoje? Trabalha uma carga horária de 20 horas por dia pra ganhar um salário mínimo. E se reclamar, o chefe vai cortar. Que ele já falou que ele vai cortar, se reclamar. Você tromba uma dessa Vandinha aí, e daí você vai comprar o suco, você tá sem dinheiro, cara, você é um fudido, você vai lá contar as moedinhas. E ela fica te olhando com uma carinha de cu enquanto você conta as moedas, pra pagar o suco. Tu não vai ver isso bacana. Tu não vai achar legal. E você tá contando as moedas ali, estressado, mão cheia de calo, assim, você passa. A menina fala assim, vai logo, pobre. Você não entende, você tá assim, você olha. E ela tá assim, pobre. Você nesse estresse, você olha pra situação, você fala assim, Deus me ajude a não matar essa menina aqui hoje. Quando vê sua mão tá cheia de sangue. As pessoas gritando, olha o louco, olha o louco. Enfim, hoje a gente vai ver pessoas que assistiram a série, só que se identificaram com a Vandinha, até demais. Num ponto, digamos, patológico. Nossa, Raquel. Eu gosto muito de você, mas isso aí tá esquisito. Isso aí tá esquisito, meu anjo, tá muito diferente. Que, que, que é isso? Esquisito, tá me fazendo mal. Para. Para, por favor. Eu só quero que pare, Raquel, pare. Ah, não tava fazendo peixe. Ah, não tá legal. Não sei quem é. Pare, meu anjo. Tem que melhorar. É muito, muito pra chegar no zero. Você tem que caminhar muito pra chegar no zero, Raquel. Tá muito ruim, tá me afetando. Não tá bacana, tá um lixo. Isso daí é uma tentativa infeliz de tentar reproduzir a dança lá da Vandinha da série, né? Fascinante. Garota, tá uma merda. Puta vida, eu nunca vi. Coisa pior, menina, para. Pelo amor de Deus, eu penso que pare gentilmente. O que você tá fazendo, isso é ridículo. Nossa, não acaba esse vídeo, não. Cinco minutos, já visto. Eu sei muito pouco, cara. Eu sei muito pouco sobre a fita. Meu, o que que é isso? A menina levou uma aranha de borracha para imitar a Vandinha. Olha, o bullying, ele pode se evitar. Já tá toda... Desculpa, já tá toda errada, que não é a aranha. Era um escorpião de estimação que ela tinha, né? Mas, enfim. Mano, a Vandinha é depois do iFood, mané. Por quê, né? Puxa vida, você vê, tem tanta festa bacana para fazer. Pô, uma festinha da Disney Princesa, né? Da Frozen. Pô, uma festinha dos Minions, bacana. Bacana pra caramba também. Sempre alegre, sempre divertido. Os Minions. Uma festinha do Now United, pô. Uma banda que tá aí em ascensão. Todo mundo gosta, todo mundo curte. Não, a menina bota uns balão preto, uma roupa gótica. Bota ali, ó, um papel da Vandinha impresso. E o que que faz? Chama os parentes. Véia cão de 80 anos, não entende o que tá acontecendo. Isso daí vai virar fofoca na família por uns 30 anos. Pra pagar esse negócio, vai ser difícil. Não, mas aquela filha da Rosimeira, ela tava assim, com a roupa toda de preta. A gente ficou assustado, claro. Ela não bate bem, ela é muito diferente. Será que ela faz parte da seita? Hum... Eu sou igual a Vandinha e posso provar. O menino escondendo metade do rosto. Vamo ver. Vamo ver, vamo ver. Tá? Pô, arrepiei, bicho. Oi, arrepiei. Meu pai. Ah, não, era um pedro que eu tava segurando. E eu que trabalho com a Vandinha. Você pode chamar a Vandinha pra mim, por favor? Olha, Vandinha, eu não sei, mas tá muito parecido com a Gretchen no começo da carreira, que ela usava aquele vestido. Isso é um bolso. Que isso, cara? Caraca, vai tá parecendo com a caveira, encolheu uns, sei lá, um metro e saiu do túmulo pra dançar com a roupa da Vandinha, mano. Na moral. Tá, vamos lá. É um anão dançando. Um cosplay de Vandinha. Meu... Ai... Cara, é um anão dançando com cosplay de Vandinha, que brisa. Pra vocês terem noção, essa coisa da Vandinha foi tão longe, que chegaram a fazer isso daqui, ó. Ó, o que? Quanto Vandinha Adas você é, meu Deus, cada coisa que as pessoas inventam. Que besteira isso daqui, né? Olha, essa aqui é besteira, bobagem, né? Sempre tem uma bobagem nova na internet. Vamos lá. Não tem por que fazer isso aqui, porque, né? Besteira, uma coisa boba. Bom, assim, só pra provar que isso aqui é besteira, deixa eu ver aqui. Vou fazer isso aqui pra tirar da frente. Mas isso aqui é uma bobagem sem tamanho, cê sabe que é, né? Com perca de tempo, né? É verdade. Obviamente, não vou ter nada parecido aqui, porque personagem tosquinho, é fufandinha. Uma coisa, uma menininha meio tosquinha. Tá, vamos lá. Ó, ama roupas pretas. É, isso aqui até que a minha coleção da seita, por exemplo, foi todo preto, ué. Mas sai todo mundo também, né? Pô, quem que não vai gostar de... Quem que não usa só roupa preta? Meu guarda-roupa é todo preto. Vou marcar aqui. Ah, e já liga com a segunda, ó, que eu falei, ó. Ter um guarda-roupa, basicamente, três dessa cor. Essa aqui vai ser só isso também, vamos lá. Não vê graça em quase nada que as pessoas gostam. É, todo mundo gosta de bandinha e eu, né? Então, acho que isso aqui... Foi uma criança meio esquisita, mas bonitinha. Cara, eu acho que eu nunca fui tão bem definido. Que estranho. Estranho esse daqui. Na adolescência era o diferentão da turma. É, eu era o mongoló. Diferente de você, o cara que ninguém conversa. Eu também era o mongoló, mas falava com geral, ué. Sabe, tá, ó. Odeio abraçado desconhecido. Ah, não. Odeio. Odeio, odeio, odeio. Não se sente muito confortável com gestos de afeto. Acho os filmes da Disney um saco. Gosta de tudo que é misterioso e obscuro. É, aceita é secreta, né? Então, deu maquiadinho pelo mundo das trevas. Tá sempre com cara de bravo. Mesmo quando tá feliz por dentro. Fala tudo o que pensa. É viciado em ironia. Poxa, eu não paro de fazer ironias, né, cara? Eu sou ironia pra caramba. Ganha vida com isso. Que coisa esquisita. Claramente sorri em fotos. Ou na vida em geral. Às vezes gosta de ar... Bom, eu vou marcar todos que eu me identifico aqui e depois eu volto. 10 minutos depois. Aí, terminei. Vou mandar aqui. Puxa. Boa, 100%. 100% Vandini. Caraca, bicho. Ih, rapaz. Caralho. Eu vou é dormir. Vou compactuar com isso daí, ó. Ih, tá bom. Cara, ele é alto pra caraca, Mariano. Parece um varapau. Não. No dia seguinte. Não, quem olha o vídeo, assim, dessa parte pela primeira vez, vai olhar, assim, uma mulher alta, né, a perna amostra, lisinha, né, os braços finos e delicados, mas mal sabe que é um homem de quase 2 metros. Tá gasosa, hein, Felca? Só um tempo eu decidi aceitar. Eu pensei muito depois daquele kiss. Não sei, talvez essa coisa de negar que eu me identifico com a Vandini era uma forma de fugir dos meus defeitos. Fugir de quem eu sou. Tem até uma brincadeira que eu sei fazer. Olha aquele aqui. Mano. Nossa, isso tá bizarro, mano. Sem música, meu Deus. Eu conversei muito com o meu psicólogo. Essa é uma fase que veio pra ficar. Pra ficar. A família já tá toda alertada. Eu acho que eu me encontrei, assim. Eu me encontrei, realmente. Não tinha por que fugir de mim do que eu sou. Eu me identifico mesmo com a Vandini. Tanta coisa em comum. Porra, eu tenho as trevas no meu coração. Fantada de morrer, bicho. Fantada de entrar dentro do caixão. Me enterrar. O que eu quero comer hoje é trevas. Se alguém me chamar pra sair hoje. Nossa, eu quero ficar na minha casa, no escuro. A minha parada é as trevas. Eu odeio a humanidade. Eu odeio tudo. Eu odeio todos. Eu me odeio, inclusive. Então tá bom, gente. Eu não vou ficar aqui mais conversando com vocês, não. Um bando de trouxa, que é vocês. Um bando de burro. Um bando de gente burra pra me assistir. Tem que ser muito burro. Gosto de gente burro. Você que tá falando. Eu tenho raiva de gente burro. Eu odeio todo mundo. Eu quero me matar. Eu vou enfiar uma faca no meu peito. Eu vou rasgar pro lado. Vocês vão ver o tanto de sangue que vai sair do meu peito. YouTube, por favor. Eu não me odeio. Isso são palavras do fel que eu só estou assistindo ele. Né? Vou matar. Vou matar todo mundo. Vou comer morcego. Vou comer morcego hoje. Vou comer rato. Eu vou sair daqui, eu vou botar fogo em gato, botar fogo em rato. Eu sou... Eu tenho escuridão no meu ser. Só falta botar um... Bota um cachorro aqui na minha frente. Você vai ver o que ele vai virar. Eu vou deslovar o cachorro. Eu vou matar todo mundo agora. Eu também não quero saber mais. Eu... Trevas. Trevas, trevas, trevas. Meu coração é só trevas. É só coisa ruim. Eu sou do mal. Eu sou só... Eu sou filho do... É só coisa ruim. As minhas... Meu coração é só escuridão. Tá uma mistura de Clodovil com Vandinha. Essa voz que ele tá fazendo. Tudo que eu vejo é escuridão. Eu não gosto de luz. Bota a luz na minha frente que vai ficar... Vai me fazer mal. Eu não gosto de luz. Eu me dou bem com luz. Eu gosto de escuridão. Eu gosto de trevas. Eu gosto da coisa ruim. Eu gosto de coisa ruim. Eu gosto de coisa que não é boa. Eu gosto de treva. Eu gosto de escuridão. Eu gosto de coisa ruim. Eu gosto de coisa que vai mal. Eu gosto de coisa que machuca todo mundo. Eu gosto de machucar os outros. Eu não gosto nem de mim. Eu gosto... Eu odeio todo mundo. Eu sou foda. Eu não gosto de ninguém. Eu faço mal pra todo mundo. E todo mundo vai morrer. Como esse vídeo foi pôr água, né? Eu vou sair daqui e vou comendo rato. Vou comer rato que eu vou pegar na rua. Vou matar pomba. Vou matar pomba com carabina. Vou levar uma estilingue e vou começar a matar pomba agora. Sou o maior caçador de pomba do mundo. Não gosto de ninguém. Todo mundo me faz mal. Eu odeio coisa boa. Eu gosto de coisa ruim. Eu gosto de tudo que é ruim. É ruim eu gosto. Coisa boa eu não gosto. Não bota coisa boa na minha frente. Você não vai ver o bicho que eu vou virar. Eu gosto de coisa ruim. Eu gosto de coisa que vai mal. Tchau. Eu não vou perder mais tempo não. Eu vou sair daqui e vou comer pólvora. Vou botar fogo de artifício no meu... Vou comer... Cabeça de fogo de artifício. Vou comer rato. Vou comer caro de caro. Eu sou bicho ruim. Eu não gosto de coisa ruim. O que é isso, mano? Ele tá de bengadura. Mano. Caraca, mano. What the fuck, mano? Vou até pra contar um download desse. Tá me filmando, mas eu sou vagabundo. Ai, caraca, mano. Sai, mãe. É que eu sou. Eu não aguento mais. Ninguém me aceita nessa casa. Que saco, meu. Que saco. Sai do meu quarto, mãe. É que eu sou agora. Ninguém me aceita, meu. Que saco. Mas eu te odeio. Eu te odeio, mãe. Sai da minha vida. Que isso. Fica ninguém vagindo, meu. Que saco. Eu odeio isso. Ai, mano. Tá aí, gente. Ih, caraca. Eu pensei que tinha acabado. Poxa. Ah, não. Ele não foi na praia assim, não, mano. Não creio, mano. Ele não fez isso, cara. Mano, ainda tem... Nossa, cara. Que louco mesmo. Poxa, que maluco, mano. Onde é isso, mané? Caraca, muito doido, mano. Bom, gente. Tá aí. Esse daí foi o Felca. Mano, é muito maluco, cara. Na moral, não dá, não. Não dá pra tocar esse cara, não. Esse daí foi o Felca aí. Imitando a Vandinha. Falando da Vandinha. Falando das pessoas que gostam de se espelhar nessa moça aí do filme, tá ligado? Da série, melhor dizendo. Até minha esposa falou um tempo atrás que... Ah, não. Eu ia ter que tomar cuidado com essas adolescentes aí. Rebeldes que querem, de repente, ver essa série pra se identificar com a personagem. E faz um pouco de sentido, né? Porque essas adolescentes só copiam a merda, tá ligado? Não só as adolescentes, mas os adolescentes também. Bom, gente. É isso. Eu vou ficando por aqui. Eu vou deixar o link do Felca aí na descrição do vídeo. Espero que vocês tenham gostado do meu reaction. Gostei para um cacete desse vídeo, tá ligado? E só aguardem que eu estarei fazendo mais vídeos pra vocês. Eu não sei se eu estarei colocando mais um vídeo hoje. Caso eu coloque, vai ser às quatro da tarde. Porque o meu filho tá dormindo na sala. Ele pode acordar a qualquer momento. Se ele acordar, não vai dar. Mas caso vocês não vejam mais nenhum outro vídeo. É bem provável que esse daqui seja o último vídeo do ano. Então, feliz 2023 pra vocês. Tudo de bom. Prosperidade pra vocês. Deus abençoe a todos. E tamo junto. Vou ficando por aqui. Até a próxima. E valeu. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto